Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Alô, silêncio, bye bye! Volte amanhã! Que a partir de agora, chegando na TV Leste na hora boa Pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada Com a assinatura desse timaço da TV Leste Tem entretenimento sim na pegada do BGO Balanço Geral, com o Nicomédia Felício É comigo mesmo! Aqui e você aí! Não me abandone! Vem comigo! Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023 Ó, tá acabando o ano já, hein, Lamone? Dia 5 já passando rápido! É! O BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando aí Olha, olha, olha! Vila Isa, não é, Lamone? Vila Isa! Região da Vila Isa, equipe? É, ué! Chamada região da Vila Isa Aí é o bairro Vila Isa, né? A BR-116 lá Eu gosto de falar quando eu mostro a Vila Isa o seguinte Além de agradecer a imensa audiência que eu tenho nessa região Chamada também de região da Bituruna, né, Lamone? É Além de agradecer a imensa audiência que eu tenho nessa região Carinho que essa turma tem com a gente Eu gosto de citar Todo caminhoneiro Todo bitrenzeiro Todo carreteiro Todo profissional do volante Do Brasil Conhece esse bairro chamado Vila Isa Não, não tem um que não conheça Todos conhecem o bairro Vila Isa É, é, é Outro bairro eu conheci também É Jardim do Trevo, por ele, sabia? É, é uma referência, né? É por causa de posto Tá aí, obrigado pela audiência Aí tá a região da Bituruna Tem bairro que não acaba mais Tem também imagens da câmera Instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica Mostrando o céu aberto Escutei um repórter reclamando ali hoje no camarim Lá fora tá muito abafado Falou assim É, 30 graus de temperatura A pessoa tá reclamando É, umidade relativa do ar Entre 61 e 95% Viva Valadares Viva o Leste Viva o Norte Deste de Minas Obrigado Vila Bretas pela audiência Vem comigo que tem informação no ar E como sempre, né? Balanço geral Ó, o balaio tá cheio Seja 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 Obrigado.